Música A expectativa era para a chegada dele Na verdade é admiração, nós temos por esse presidente, esse grande líder, uma pessoa que tem nos dado a inspiração dentro desse projeto Que nos tem feito de verdade realizar tudo aquilo que outras empresas prometeram e nós nunca conquistamos E dentro da Bebom, em 2013 até agora, eu consegui conquistar tudo aquilo que eu nunca conquistei em oito anos de multinível João Francisco de Paulo, presidente da Embra System e responsável pela Bebom Uma empresa de marketing multinível que cresce dentro e fora do Brasil Eu encontrei isso aqui no mundo inteiro, né? O primeiro país que eu cheguei foi nos Estados Unidos Dos Estados Unidos eu fui para Portugal De Portugal eu fui para Rússia Da Rússia eu fui para Japão, Hong Kong, enfim Inauguramos agora várias frentes aí Mas este crescimento tem enfrentado grandes barreiras O sucesso e a credibilidade foram colocados à prova em 2013 Quando a empresa sofreu um processo encabeçado pelo Ministério Público Federal A acusação? Pirâmide financeira Uma modalidade de negócios proibida no país O que a Bebom já explicou para a justiça é que existe uma grande diferença entre pirâmide financeira E a atividade que ela exerce hoje no Brasil e no mundo O chamado marketing multinível O marketing multinível se diferencia do chamado esquema de pirâmide Principalmente por conseguir a maior parte de seu lucro como base na venda de produtos A pirâmide financeira, por exemplo, gera os lucros exclusivamente ou em sua maior parte Por meio do recrutamento de novos vendedores Nesse esquema proibido, muitas vezes, o produto nem existe Além dessa, existem outras diferenças básicas entre as duas modalidades A pirâmide financeira, por exemplo, não dá garantia de devolução de qualquer investimento Atua de forma totalmente informal e ilegal Além de não pagar impostos e também não ter espaços físicos para apoio Já no marketing multinível, a empresa atua de forma legal Com sedes devidamente registradas com o CNPJ Pagando seus impostos e garantindo a devolução de investimentos em casos específicos O ator Raul Gazola, que é micro franqueado da Bebom, também explica a diferença As pessoas têm muita dúvida sobre isso Eu acho que tem diferenças muito grandes Primeiro, o multinível tem um produto ou um serviço que funciona independente das pessoas entrarem ou não na empresa Se, por exemplo, uma empresa de multinível sustentável É aquela que, por exemplo, ela tem X pessoas trabalhando para divulgar o plano de marketing E vendendo o seu produto ou o seu serviço Se as pessoas deixarem de entrar, a empresa continuará sendo sustentável E sobreviverá independente das pessoas entrarem ou não Isso é uma empresa de marketing multinível sustentável Quando o produto ou o serviço não são importantes O importante é o plano de negócio E se as pessoas deixarem de entrar, a empresa quebra Isso é a pirâmide Recentemente, uma suposta quebra de acordo entre o Ministério Público Federal E a empresa foi divulgada amplamente pela mídia Procurado, o Ministério Público diz que foi a empresa quem manifestou interesse no acordo Já o advogado da Bebom diz que a informação não procede Houve, sim, uma tentativa de acordo Essa tentativa de acordo não foi concluída Então, não há que se falar em descumprimento de um acordo O Ministério Público Federal de Goiás também reconhece que não há condenação contra a Bebom Apesar da Bebom ter explicado tudo isso O processo continua tramitando na Justiça Segundo os advogados da empresa Mais de 300 milhões de reais em nome da Bebom Estão bloqueados desde 2013 E aqui nasce um grande entrave Parte desse dinheiro também pertence aos investidores da época Que ficaram sem receber O que gerou diversas reclamações contra a Bebom De acordo com esse documento Assinado pelo desembargador Reinaldo Fonseca em novembro de 2013 A empresa tem autorização legal para exercer suas atividades Depois da decretação do pedido cautelar do Ministério Público A empresa recorreu e o Tribunal Regional Federal reconheceu Sem sombra de dúvidas, numa análise preliminar Que as atividades da empresa Pelo menos aí boa parte delas Não havia por que ser proibidas Então o Tribunal Regional Federal autorizou que a empresa trabalhasse Nós estamos pagando com o nosso lucro Que esse pessoal aí provém Em cima de produtos, em cima de toda a estrutura nossa E parte desse dinheiro da lucratividade Nós tiramos das próprias indústrias e recuperamos um a um Nós esperamos ainda no ano 2016 recuperar mais de 50% das pessoas Se não 100% De fato, desde que foi autorizada a atuar pela justiça A Bebom tem recrutado diversos micro-franqueados Alguns famosos, conhecidos do grande público Como o próprio ator Raul Gazola Que você já viu nessa reportagem E o ex-fugilista Asselino Freitas, o popó Nos Estados Unidos, na Europa Em alguns outros países já é regulamentado o marketing multinível Mas no Brasil ainda não é Muita gente trabalha Dá o seu suor do dia a dia Todos os dias fazendo suas reuniões Todos os dias atraindo as pessoas para fazer o marketing multinível Só que infelizmente no nosso país não é regulamentado E foi o que eu fiz Fiz um projeto de lei como deputado federal Para regulamentar o marketing multinível Como atividade que muito já funciona Há muitos anos Empresas famosas, empresas sérias Que funciona como um marco multinível Mas infelizmente não é regulamentado O diretor comercial da Bebom, Fábio Mascarenhas Explica como que a empresa funciona de modo sustentável É um processo, uma cadeia Então existe as empresas parceiras Onde a Bebom Ela adquire os produtos e serviços E ela tem os micro-franqueados Que revendem para o cliente final Então hoje a diversificação de produtos é muito grande Tanto de produtos e serviços Com isso a Bebom consegue um poder de compra muito forte Porque ela tem uma rede muito grande de micro-franqueados Que atuam no mercado Vendendo para o cliente final Então com isso a empresa consegue preços atrativos Que consegue repassar os micro-franqueados Dando ainda a eles uma margem excelente de revenda dos produtos A caminhada do marketing multinível no Brasil tem pouco mais de 20 anos Um modelo de negócio que tem atraído cada vez mais pessoas com espírito empreendedor E o motivo é um só A promessa de lucros ilimitados Para Humberto, que atua há 14 anos no mercado Trata-se de muito mais do que dinheiro A batalha dos últimos 9 anos mudou a vida dele Depois de 9 anos de uma batalha incessante De muita paciência De muita persistência E muita consistência naquilo que eu estava fazendo Eu conquistei a minha tão sonhada liberdade financeira Quem vê Humberto assim hoje Bem sucedido e feliz Não imagina Então durante esse tempo, durante esse processo Eu passei por momentos difíceis, negativos Cheguei a passar humilhação Por pessoas que diziam Ih, Duran, você está perdendo tempo Porque isso aí, isso não funciona Duran, olha quanto tempo você está nesse negócio Isso não dá dinheiro Vai procurar um emprego E eu falei, não Eu não abro mão da minha tão sonhada liberdade E valeu a pena É muito importante você olhar para trás E você ver que teve um preço Teve um preço para ser pago Não foi algo que aconteceu da noite para o dia Não foi algo que me foi dado de mão beijada Eu tive que me esforçar Eu tive que me dedicar Mas valeu a pena Pode ter certeza Eu tenho certeza total, plena e absoluta Que valeu a pena Faria tudo de novo Se referindo à sustentabilidade da empresa Existe algo muito mais precioso Nisso tudo que são as pessoas A rede de micro franqueados Em 30 anos de corporativo que eu tenho Eu nunca vi o que a gente vê aqui O que é contagiante Nos motiva a trabalhar e fazer o melhor para essas pessoas Você vê pessoas com brilho nos olhos Você vê pessoas conquistando na vida delas Seu João, o senhor acabou de receber uma ligação Eu sei que o senhor está querendo compartilhar com nós Sei que é um pouco triste tudo isso Mas por favor Chega pertinho aqui na câmera da verdade Qual foi a ligação que o senhor recebeu agora aí, seu João? Por favor Que o TRF É, tá difícil falar, mas Que o TRF É, viu a legalidade E disse que a empresa é legal Não pode ficar bloqueada Liberou parte dos nossos valores Que muitos tem que pagar muita coisa E os rastreadores É Dois anos e meio, seu João Depois de três anos, né? Dois anos e meio Dois anos e meio na luta, né? Tá emocionada Não, aí a verdade chegou Seu João, então o senhor quer dizer que? A empresa está liberada É Vem pra cá 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 Sentir a sensação Do sucesso Vem ser bem bom He, 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 he Obrigado.